Eu sou calmo, eu sou amor, eu sou gratidão. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Eu escolho não me preocupar com o futuro, eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, para o que for. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu tô sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz por todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lento e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje, eu escolho ter só pensamentos de paz e gratidão, porque eu sou muito abençoado. Eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu tô sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz, porque eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Eu adoro cantar. Cantar me deixa ainda mais feliz do que eu já sou. Deus é muito bom comigo, sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigada, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu sempre superei as dificuldades, por isso nada me abala. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso. Eu sempre consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sei apreciar a beleza do momento presente, porque eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou organizado e por isso consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu sempre resolvo tudo porque mantenho a calma sempre. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando em algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade. Eu fico feliz com as coisas boas da minha vida várias vezes ao dia. Eu fico feliz com as coisas boas do meu dia. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo porque eu domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu agradeço todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou grato pelos meus erros do passado porque eles me ensinaram muito. Eu tenho uma família maravilhosa e amigos com quem eu sempre posso contar. Eu sou grato por sempre superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu aprendo com tudo o que acontece na minha vida. Eu estou sempre sorrindo e de bem com a vida. Todas as noites antes de dormir eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu me sinto bem todos os dias. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu amo ser uma pessoa calma e de bem com a vida. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Eu sou grato pela força pra minha mente. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo As pessoas me perguntam como eu posso ser tão calmo e centrado Nada me abala, porque sou eu quem controla as minhas emoções Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita Que sabe se defender de qualquer coisa O meu cérebro está sempre calmo e relaxado Por isso eu sempre consigo focar nas coisas que eu preciso Eu crio a minha saúde Porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável Eu adoro meditar Meditar deixa a minha mente ainda mais relaxada Agora eu sei o poder da minha mente Eu sei o poder que ela tem Por isso eu só tenho pensamentos prósperos Obrigado Deus por eu poder controlar a minha saúde Só pensando em coisas saudáveis Eu adoro cuidar do meu corpo Eu adoro cuidar do meu corpo Eu bebo muita água Como coisas saudáveis E me exercito sempre Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho Eu sou muito abençoado por ter esse corpo tão maravilhoso É tão bom saber Que só de respirar profundamente Eu já estou cuidando da minha saúde Eu faço tudo o que o meu corpo precisa Para ser saudável Por isso eu sou tão forte assim Eu estou sempre relaxado É fácil ser calmo Porque minha vida é maravilhosa Eu sou grato por conhecer o poder da mente E por usar isso a meu favor Eu treino a minha mente Para ser calma e focada o tempo todo Eu não me preocupo com o futuro Eu prefiro viver o presente Eu sei que o que quer que aconteça comigo Eu vou sempre superar Porque Deus nunca me abandonou Eu não tenho medo de errar Os meus erros me trouxeram até aqui E eu sou muito grato por eles Eu só foco no lado positivo De tudo o que acontece comigo Eu sei que os obstáculos só aparecem Para me deixar mais forte e mais preparado Eu sou muito grato por aprender tanto Principalmente com os meus erros Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro Porque vivo o presente E é o que me faz feliz Eu adoro caminhar Eu adoro caminhar Quando eu caminho eu relaxo E penso nas coisas boas da vida Eu sou muito abençoado por saber Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou muito bem Eu adoro me exercitar Sempre que eu faço algum exercício Eu me sinto muito bem e disposto Eu tenho vários hobbies E só gasto o meu tempo com coisas que eu gosto Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou muito bem Eu sou muito abençoado por saber que agora eu estou muito bem